Olá, eu sou André Pastore, educador de teatro da Fábrica de Cultura do Parque Belém. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco e fazer uma atividade sobre um conceito fundamental para o teatro, que é a ação. O que afinal é a ação? Ação é um conceito muito grande. Se a gente falar tudo aquilo que a gente faz é ação, respirar é uma ação. Ação, olhar é uma ação, caminhar, correr, cozinhar, costurar, enfim. Nós realizamos ao longo do dia infinitas ações das quais a gente nem percebe. Ação, segundo o dicionário, é toda atividade que possa ser realizada por um agente. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo o que a gente faz na vida. Mas, no teatro, a ação pode ser distinguida a partir de alguns elementos mais específicos. A ação no teatro é o que dá vida a um papel, a um personagem ou a uma personagem. O ator em cena precisa agir constantemente a partir de uma coerência daquele personagem ou daquela estrutura espetacular. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No teatro, toda e qualquer ação precisa ser justificada, precisa ser coerente àquilo que está sendo representado. Então, é preciso saber como agir. e não simplesmente entrar em cena e fazer as coisas de qualquer forma. Para esse conceito ficar um pouco mais claro, a gente vai subdividir a ideia de ação em três tipos diferentes, que vão ser Vamos começar pela ação contínua. Talvez fique um pouco mais claro. Antes disso, é importante dizer que esse conceito se baseia nos estudos de Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que foi um teatrólogo do século XX, bastante importante aí para a teoria do teatro. A esse estudo, ele deu o nome, nós damos o nome, de ação física. Mas voltando ao nosso assunto. Vamos começar com a ação contínua. Vamos pegar como exemplo a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. É uma peça que muita gente conhece. Uma das peças mais encenadas aí, nos dias de hoje. E aposto que vocês já devem ter visto ou escutado alguma coisa, ou sabem mais ou menos do que se trata a história. Vamos pegar os dois personagens, que são Romeu e Julieta. Qual é o objetivo de Romeu e o objetivo de Julieta nesse espetáculo? Ficarem juntos. Esse é o grande objetivo dos dois personagens. Isso tem a ver com uma ideia de ação contínua, que nós também podemos chamar de superobjetivo. Ou seja, o superobjetivo de Romeu é ficar com Julieta e de Julieta ficar com Romeu. Ao longo do espetáculo, ambos os personagens vão fazer várias ações suscetivas para alcançar este objetivo. Essas dezenas de ações que vão justificar o fato de eles quererem ficar junto, nós damos o nome de ação contínua. Então, a ação contínua é uma sucessão de ações que justificam, que trazem coerência a estes dois personagens, neste caso de Romeu e Julieta. E aí vamos falar um pouco, então, de ação interna. A ação interna está ligada à ideia de motivação, ao porquê. Pegando ainda, exemplo, Romeu e Julieta. O que motiva Romeu a querer ficar com Julieta e Julieta a querer ficar com Romeu? O amor, o amor adolescente, a paixão. Cada ação que ele faz, por trás existe uma motivação. Vamos pegar uma cena clássica de Shakespeare, que é quando o Romeu vai até o quintal de Julieta e tenta chamar a atenção dela pelo balcão ali, pela sua sacada. Romeu começa a chamar a atenção. Ele não pode correr o risco de ser visto ali pela família da Julieta, que é contra esse encontro dos dois. Então, para que Romeu consiga alcançar o objetivo dele, ele vai ter que realizar essa ação de uma determinada maneira. A isso nós estamos dando o nome de motivação ou ação interna. Então, ele vai olhar, ele vai andar calmamente, ele vai jogar uma pedrinha pela janela, ele vai escalar o muro olhando onde que ele pode se agarrar sem cair, fazer barulho. Ele não vai simplesmente chegar lá e gritar Ô, Julieta, desce daí e aparece aí que eu quero te ver. Não, isso não é coerente com a ação interna, muito menos com a ação contínua deste personagem. E aí, então, chegamos à ação externa. A ação externa nada mais é do que tudo aquilo que a gente vê externamente. São os movimentos, os gestos, as ações que geram na plateia uma leitura. Ou seja, o espectador, quando assiste uma peça, ele vai codificar cada ação daquele personagem e vai fazer uma leitura daquelas ações para que ele consiga compreender aquela obra. E isso está ligado com a ação interna e com as ações contínuas e com a coerência do personagem e também do espetáculo em si. E aí